Kauan, Raymond e Isis Valverde vão ter que ficar cara a cara na frente da imprensa. Hoje será o lançamento da minissérie Amores Roubados e os jornalistas estarão presentes para fazer perguntas sobre a trama em que Isis e Kauan fazem par romântico. Mas é claro que foi criada toda uma estratégia para que os dois não fiquem perto e evitem tirar fotos juntos. Sem falar que serão proibidas perguntas sobre o suposto afer entre os dois, já que esta notícia teria sido o pivô da separação de Kauan e Grazi Massafer. Imagino que vocês queiram saber, principalmente, né? E eu acho que é uma situação muito delicada porque hoje em dia a gente fica numa posição que a gente não sabe mais o que é público e o que é privado. E eu entendo que também, muita gente também pensa que por você ser famoso, você tem que de certa forma abrir um pouco da sua vida pessoal. Eu acho que tem momentos que realmente só interessam as pessoas que estão participando. Principalmente quando vocês envolvem uma terceira pessoa que não tem nada a ver com isso, que eu fico triste de ver. Mas será que eles vão conseguir vetar perguntas relacionadas ao suposto envolvimento dos dois? Há quem diga que as celas de paixão entre Kauan e Isis durante as gravações eram tão intensas que pareciam reais. E não é que hoje, tanto Grazi quanto Kauan foram flagrados no Rio de Janeiro. Mas o flagra que chamou atenção foi o de Grazi Massafera. A atriz deixava uma academia com uma aliança no dedo esquerdo. Será que os dois reataram? Tchau. Tchau.